Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera estamos aqui na casa da árvore da terceira temporada onde o Hélito é o líder dessa temporada, e seguinte, ontem aconteceu uma coisa muito bizarra, nós estávamos bem aqui onde a gente está hoje, fazendo uma live, para quem acompanhou aí no canal, a gente fez uma live, e a gente estava até fazendo uns desafios, umas brincadeiras bem legal, e o que acontece, um carro, ele vinha e parava ali na rua sem saída, e ficava virado, olhando para a gente, foi muito estranho, ele ficou ali, depois ele saiu bem devagarzinho aqui, bem devagarzinho, subiu, e depois ele voltou e ficou lá mó tempão, desceu uma pessoa de lá, parecia ser um homem, desceu e ficava lá meio que olhando, entrava dentro do carro, saia, foi muito esquisito, né, parecia que estava vigiando lá, não parecia? E ia ficar com o carro bem virado para de frente com a gente, se o pessoal quiser ver, a live está salva no canal, é, a live está salva aí no canal, pessoal, para quem quiser ver, cara, a gente mostrou até o carro ali, tudo, fomos ali até perto da piscina e mostramos ali o carro, depois, depois que, é, de um tempo, mas demorou, né, ele pegou e subiu, ah, velho, ele ficou ali o que, de uma hora, uma hora e meia, não foi? É, cara, e estava muito frio, muito frio mesmo, a gente vai ali, para dar uma olhada ali, inclusive o que é? Ué, outro carro? Olha lá, cara, o carro bala, ai? Então, será que é a mesma pessoa, só que com um carro diferente, cara? Porque o de ontem era um palio, não é, né? Era um palio branco. E onde o cara tá? Ali no meio da plantação, né? É, galera, muito estranho, muito estranho. E esse local aqui é um local que o Wellington arrumou pra gente fazer essa temporada, só que a gente não conhece nada daqui, né, Wellington? Não. Ele tá voltando pro carro. Não sei se está dando pra ver o pessoal aí. Vai pro local bem ali, ó. Vai dali, ó. Ele tá olhando, né? Ele tá olhando, né? Ele tá olhando, né? Será que é a mesma pessoa? Ele tá encarando? Ele tá olhando, ó. Tá parando ali, ó. Então vai estar na rua, parece que tá disfarçando a gente que ele tá andando. Então? Põe um lado, olha, parando pro outro. Não fica encarando lá não, gente. É, não encara não. Tenta olhar assim, sabe? A gente tá parado aí. A gente tá disfarçado. A gente só foi dormir depois que ele foi-se embora, né? Ele não voltou mais. Ele não voltou mais e a gente... Depois que foi embora, a gente esperou uma hora e meia mais ou menos aqui, né? É. Ele tá lá ainda? Tá entrando no carro. Estranho, hein, cara? O cara ia vim e ia parar ali no meio da plantação e ia sair. Que estranho. Ele parou, foi no meio da plantação, ficou no final da rua, andou, olhou. Tá dentro do carro. Tá saindo, tá dando ré. Tá saindo? Ele tá saindo. Cara, será que é a mesma pessoa? Ah, pode ser, Tiago. Só fez trocar de carro, né? Mas por que não fala nada, velho? Assusta nós, hein? Tá saindo. Tá saindo, né? Tá. Vamos lá ver o que ele tava ali, ó. Tá demora. Tá lindo, mano. Ele tá indo bem devagarzinho, tá reparando? Ele tá bem devagarzinho. Quer voltar pra trás, hein, dois? Estranho, velho. Galera, ó. Eu aconselho vocês a assistir a live pra vocês entenderem o que aconteceu certinho. Mas tinha um carro muito estranho desse jeito, hein? Só que era um carro branco, tinha um palho. Só que ele parou lá. E ele ficou um tempão lá. Ficou um tempão, cara. Olha lá, ele tá deixando a hora só agora. Olha lá o carro dele lá. E ali é uma rua sem saída, né, velho? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá meio que olhando pra nós. Tem aquela casa ali, mas aquela casa ali não mora ninguém ali, né? Eu acredito, só que ali é fechado. É o outro lado de rua. É, ele veio pra cá. Eu acho que ele vai sair na rua lá pra cima, olha lá, ó. Pode tá observando a gente também, né? Pode dar uma olhada ali? Então, isso que eu tô achando. Pode ser alguém observando a gente. Fica de zóia aqui também, Cauê. Tá dormindo. É. Foi estranho, não foi? Foi, velho. O cara parou, entrou no meio do mato, olhou o mato, atravessou a rua. O de ontem foi estranho, a noite. E esse de dia veio bem pertinho, o cara fez meio que a mesma coisa, tá ligado? Tá. Eu pensei em alguma coisa ali, ó. Onde? Ali. Você tá rolando aqui? Aguinho de fio? 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 Rapaz. Tem alguma coisa ali, ó. Nossa, velho. Tem coisa lá na rua. Então. Ah, tô vendo. Mano, eu acho que é macumba, tá? Eu acho que é macumba. Será que é macumba, mano? Só pode, mano. Vamos lá ver. O que é aquele carro parado ali? Já tem outro carro. Dá pra passar aí, Thaís? Não sei. Eu acho que ali tá mais fácil pra passar. Thaís, segura aqui, me ajuda pra passar aí. O pessoal vai entender agora porque eu falei que não tinha pra onde aquele carro ir. Olha lá. É uma rua sem parida, ó. É, ele desceu aqui, ó. Mas aquele carro parado ali, ó. Não tem saída. Eu não tenho reparado nesse carro aí, não. Gente, esse carro parado é negro. É mesmo que ele falou de um carro preto, cara. Ele falou de um carro preto, verdade. Mano, olha aí, cara. É macumba, Thiago. Você é louco, mano. Nossa, que fedor que tá. Tá. Quer uma garrafa de pinga? Parece uma garrafa de pinga, cara. É, uma garrafa de pinga, né? Caralho, velho. Olha isso. Você é louco, mano. Será que o cara de carro branco que fez o cara de hoje veio ver se tava feito ainda? Então, será que ele veio pra... Mano, será que aquele carro branco tava esperando a gente dormir pra poder fazer isso aqui? Porque o carro tava ali, ó. Cheguei. Não sei, ele tava no meio do mato aqui olhando. Tô olhando aí. Se abaixou ali ainda. Nossa, que fedor, velho. Tá fedendo muito aqui. Deve ser aquela macumba ali. Galera, o carro... Olha aqui o jeito que é. Vem daqui, velho. Só pro pessoal ter a visão ali, mano. É, não tem o que tá fazendo aqui, velho. Não tem. A rua acaba aqui. O cara parou aqui de frente, embicado pra nós lá, ó. Olha lá onde ainda está. Olha a nossa casa lá. Ele ficou daqui assim, ó. Embicado assim, ó. Olhando pra gente. É, ele não ficou nem... Tipo assim, ele não ficou nem estacionado de lado assim, né, Thiago? Ele ficou de assim, ó. Ele ficou de frente mesmo. Ele ficou de assim, ó. O pessoal que assistiu a live, a gente mostrou, cara. Eu vim até perto da piscina ali e mostrei. Ele ficou aqui, ó. E... Ficou indicado, né? E agora aquele bagulho ali, mano. Fizeram macumba na frente da... 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 Porteira aqui da... Da chácara, mano. O que é esse carro? Não sei. Esse carro aí tá... Parabéns. Aquele é macumba, não é? É. Parece uma faca enfincada, você viu? O que é que o cara foi olhando? Não, ele só tava fingindo, velho. Que ele entrou no mato e saiu. Eu acho que foi esse cara que fez isso daí. Ele ficou olhando isso aí depois, então? Deve ter feito de madrugada. Ah, depois daí ele foi dormir, né? Foi esse negócio aí, velho. Com certeza que foi depois que ainda foi dormir. E a rua aqui não é movimentada, não, cara. É. Não, é porque é tudo sem fim, né, Rú? Então. Tá passando só ele mesmo pra lá e pra cá. Ah, montou uma faca, ó. Com um negócio preto amarrado ali. Isso aí é o quê? Olha só. Uma fruta? O que é que é isso aí? Ah, mas não sei. Pessoal, sem saber, comenta aí. O que é que é esse negócio aqui, ó. Parece que ele fez meio que um boneco, tá vendo? Tem pé, ó. E esses pão aí? Eu vou pra lá... Eu vou pra lá pra comentar. E esses pão aí? Será que é pra ativar algum papeiro, alguma coisa? Será? Será, mano? O Henrique falou, será que é pra atingir algum padeiro, alguma coisa por causa dos pão? Mano, eu acho que o pão é por causa de oferenda pra pessoa. Pode ser alguma coisa de facada nas costas. Ah, mano, olha aqui, ó. Tem pão, ó. Tá vendo? No quarto canto, ó. É. Assim. Ah, e agora? Mano, vamos ficar lá de cima olhando pra ver se alguém vai botar aqui pra ver o geninho. Será que tentaram fazer isso aqui pra nós, mano? Que não é ali? Será que pode ser? Porque foi bem diferente com a casa, né, velho? Não, mas por que que não fez? Por que que não fez? Ali... Mas por que? Mas também aqui é a encruzilhada, mano. Aqui não. Ali é. Ali é, mas é sentido. Aí... Não. Era pra ter feito na encruzilhada, mano. Era pra ter feito na encruzilhada. Isso que eu ia falar. Se fosse uma coisa fazer na encruzilhada, aqui não. Aqui na encruzilhada, pô. Tem razão mesmo. Fez sentido ali mesmo, cara. Que estranho, mano. Que estranho, mano. Fechou, velho. Começar. Não tem pra ficar aqui embaixo. Fica na parte de cima lá. O cara que fica no turno fazer vigia. Cada meia hora, quarenta minutos, descer aqui. Vou dar a arma e o cara vai fazer a vigia, mano. Vai ter que começar a fazer isso aí. Fechou? Vai que aquele carro volta também, né, velho? É. Agora, se estiver muito cansado, não estiver aguentando, eu falo, ó. Não aguento. Véi, pode me chamar que eu fico. E qualquer movimentação estranha, eu vou lá e acorda os outros, velho. É, ó. Movimentação, vê. Tem um radinho também. Deixa um radinho ligado com a coisa chama, tá ligado? Mas isso é caso sério, velho. Isso aí, ó. Caso sério, mano. A gente vai começar a vigiar isso aí. Galera, vocês viram, mano. O carro tava ali. Possa ser que não seja o carro que tava ali nos vigiando ontem. Mas... É esquisito. Esse carro parou aqui. Ele veio só olhar isso aqui, velho. Ele veio só olhar isso aqui. Depois ele vigiu ali. A gente tava ali em pé, olhando ali. Ele tapeou por ali. Entrou ali dentro da roça e tal. Eu acho que ele percebeu que a gente tava olhando e saiu fora, né? É. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradece no like. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que isso aqui possa ser. Que tipo de trabalho que ele fez isso aqui. Será que isso aqui é um trabalho para o bem? Será que isso aqui é um trabalho para o mal? O que possa ser? Não sei. Eu não entendo. De trabalho assim. Mas o que é esquisito é, mano. Eu nunca vi um bagulho disso aqui, cara. Não é estranho, mas eu não sei o que que é isso, cara. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Foi!